Muito bem senhoras e senhores, vamos para o próximo combate MMA Amador Categoria 10, 66 kg, 3 de perna Combinamos o atleta do guarda vermelho para comparecer ao Keish Representando a academia de Keish Temer Fenômeno Categoria 10, 66 kg, 3 de perna Categoria 10, 66 kg, 3 de perna Categoria 10, 66 kg, 3 de perna E o seu adversário no forno é vermelho, representando a academia Alemão Fight Team E o seu adversário no forno é vermelho, representando a academia Alemão Fight Team Rafael Sáfio E o seu adversário no forno é vermelho, representando a academia Alemão Fight Team E o seu adversário no forno é vermelho, representando a academia Alemão Fight Team E o seu adversário no forno é vermelho, representando a academia Alemão Fight Team E o seu adversário no forno é vermelho, representando a academia Alemão Fight Team E o seu adversário no forno é vermelho, representando a academia Alemão Fight Team E o seu adversário no forno é vermelho, representando a academia Alemão COVID-19 São três rounds de três minutos. O árbitro responsável por esse combate será o mestre Wander Socorópio. O árbitro responsável por esse combate será o mestre. O árbitro responsável por esse combate será o mestre. O árbitro responsável por esse combate será o mestre. O árbitro responsável por esse combate será o mestre. O árbitro responsável por esse combate será o mestre. O árbitro responsável por esse combate será o mestre. O árbitro responsável por esse combate será o mestre. O árbitro responsável por esse combate será o mestre. O árbitro responsável por esse combate será o mestre. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Som de doivent ney en wings Aplausos 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 Troll! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL